A origem do governo mundial não é um segredo, na verdade o mistério reside nas motivações por trás da criação da morada dos deuses e agora temos revelações das peças que faltavam, ainda mais uma dica preciosa que somente o anime nos trouxe sobre quem é Imusama a rainha Lili Nefertari, ancestral de Vivi, pode ser a soberana do mundo? Quem é a rainha Lili e qual o mistério do seu desaparecimento? Quer saber como tudo isso se conecta a Imusama? Então se liga que eu vou falar nisso agora! Fala galera, Evandro Fuzari que faz um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem! Eu tô rindo aqui porque tivemos a primeira palavra dita por Imusama, uma dica preciosa sobre quem é aquela figura por trás do manto negro só que curiosamente 25 anos esperando essa primeira palavra e pareceu pra mim um arroto! Deu um burpe ali! Só que isso nos revela muita coisa! Qual a identidade dessa figura misteriosa? Pode ser ancestral da Vivi? Tem muita coisa legal pra gente falar aqui e olha como é legal né? O mangá acabou de revelar um pouco dos poderes da Imusama e agora o anime vem pra confirmar a sua identidade! Então assim até o final tem muita coisa da hora nesse vídeo e um favorzinho que eu vou pedir pra vocês! 10 segundinhos! Vota no mangão que o Previveste aí! Vota aí! Se eu conseguir essa semana manter no top 3 lá! Se pegar primeiro lugar já passa direto pra pegar um troféuzão! Então pra gente ter um conto com vocês! Vota! Não leva mais do que 10 segundos! Tá bom? Se você curte o tempo dá essa força! Pronto! Recado dado! Vamos falar tudo sobre a identidade misteriosa de Imusama! Então vamos lá meus amigos! Nosso episódio continua com o Sabo contando um pouco da sua história! Aconteceu na Reverie! Ele avançando pelo castelo da Pangeria e encontrando com a Bonnie que se junta a ele! Afinal o Kuma, seu pai, estava com os revolucionários com um vínculo muito maior do que apenas ser um soldado! Ele era amigo pessoal do Dragon e um mentor de Sabo! E Bonnie sempre acompanhou a atividade dos revolucionários! Então ela confia neles! Um corvo de cara azul aparece e entrega as chaves das coleiras dos escravos a Sabo! Ele deveria dar a Morley pra agilizar a soltura dessas pessoas! E caramba! Que fruta é essa do cara azul? É muito louco né galera! Uma coisa é ele criar corvos com fuligem! Mas ainda conseguir se comunicar através deles é surreal! Sem dúvidas é o usuário de Logia mais habilidoso de todo One Piece! Ele faz muita coisa diferente que essa fruta! A Bonnie então decide ir pra Egghead recuperar a consciência do seu pai e deixa então o resgate dele a cargo dos Revos! Nesse momento guardas surgem e o Sabo muito rapidamente pega a Bonnie e carrega ela para uma coluna alta escondendo na movimentação que ocorria abaixo! Agora surge uma dúvida né! O que poderia ser essa sala fantasma ao qual os guardas estão falando? Não acho que seja a sala do trono e nem a sala das flores porque tem esse nome né! Porque todo rei convidado para a reveria inclusive pode ver o trono vazio e seu significado! Então será que é a câmara onde fica o chapéu de palha gigante? Né! Porque a sala das flores de Emu também fica esse nome! Mas será que chamam desse jeito? Bom! Uma coisa é fato! Sabo escutou isso e está indo pra lá agora! A cena muda para a sala de diálogo entre o rei Nefertari e Cobra e os Gorosei onde temos finalmente o início de uma das conversas que levam a morte de Cobra! E mais ainda um despejo de conhecimento absurdo! Cobra começa recontando a origem do governo mundial! 800 anos atrás uma antiga aliança foi formada pelos reis dos 20 reinos! E durante o século perdido eles lutaram contra um grande reino e conseguiram derrubar ele com sucesso! E eventualmente há 800 anos essa aliança tornou-se o governo mundial! Devido a isso os 20 reis que lideraram essa guerra contra um reino que foi derrubado foram referidos como os criadores do mundo! Internamente os 20 são rigorosamente iguais e para assegurar que nenhum ditador surgisse entre eles eles criaram o trono vazio! Cercado pelas 20 armas dos reis onde ninguém se sentaria nele! Ao mesmo tempo 20 novas famílias foram escolhidas a dedo para governar as nações que ficaram sem seus reis! Vimos isso com o rei Riku que assumiu após a família Don Quixote se mudar de Dres Rosa para Mary Joyce! Quanto aos 20 reis fundadores, todas as referências deles foram removidas da história! Ou seja, isto realmente serviu para excluir conexões dos nobres mundiais com seus reinos originais! E isso acabou culminando em fortalecer todos esses mitos de que eles são deuses para as pessoas que os veem atualmente! Porém galera, apenas 19 das 20 famílias fundadoras acabaram de fato se mudando para o topo da Red Line para viver em Mary Joyce! Tudo porque temos a rainha Lily Nefertari que é reconhecida como uma das fundadoras do governo mundial não ficando em Mary Joyce fazendo com que apenas a família Nefertari permanecesse no seu país de origem! Portanto, precisamente existem apenas 19 armas ao redor do trono vazio! Só que o rei Cobra quer realmente saber o que aconteceu com a Lily Nefertari já que ela nunca retornou a Arabasta e todas as menções a ela sumiram dos registros do reino que acabou tendo o seu irmão mais novo assumindo como um soberano, como o novo rei de Arabasta! Cobra quer saber o que houve com Lily! Os Gorosei não se importam com o argumento de Nefertari Cobra que exige saber por que a rainha Lily de Arabasta não se juntou à posição dos Teniubitos com os outros 800 anos atrás! Eles afirmam que não tem ideia pois os motivos da sua jornada se perderam nos anais da história! Não satisfeito em mexer nesse ninho de Vespas, Cobra vai além e pergunta o que significa o D! Ele sabe sobre isso devido a uma carta escrita pela rainha Lily que foi passada de geração em geração na sua família E vamos lá galera, isso aqui é muito legal né? Ver a origem do reino antigo narrada de uma forma inteira é muito legal! A primeira menção disso veio com Clover em Ohara e depois fragmentos jogados aqui e ali ao longo da história Mas aqui temos claro com o dia preto no branco com o desenrolar para criar o mito desses nobres serem realmente acreditados pelas pessoas como deuses ou criadores do mundo Seu passado foi apagado de seus reinos de origem Ou seja, quem controla o passado controla o futuro e quem controla o presente controla o passado Coisa interessante pra caramba isso daí né? E antes de falarmos aqui um pouquinho sobre Lily Nefertari, vamos olhar lá fora no Castelo Pangea Porque Shira Rocha acaba sendo atacada por vários escravos e agentes dos Teriubitos Durante o caos do ataque do exército revolucionário, Shira Rocha acaba separada da delegação do seu reino da Ilha dos Homens Peixes Mas Sai e Leo correm para ajudá-lo enquanto Morley aparece e resgata a Kuma que estava disparando lasers por ordem de São Charles E temos então uma cena e tanto com Sai e Leo afundando São Charles no nível de Luffy no Gear 5 acertado pelo Kaido A diferença é que o Luffy ri disso já o São Charles Como eu queria que ele ficasse desse jeito pra sempre Ele já não é muito bonito Então agora esmagado E olha só, o Sai é monstrão hein? Quebrou a cabeça estranha do Don Chinjao quando o velho duvidou da sua honra Atacou e derrotou o Laudy, lutou contra a Cipzira pra proteger Leo e Shira Rocha E agora amassou um Teriubito Vale mencionar galera que essa aqui é a terceira notícia da Reverie né? Que é a tentativa de assassinato Então Charles sobreviveu ao ataque Agora Leo e Don Sai atacando um Dragão Celestial em Mary Joyce Já sabem onde isso vai dar né? Eu acho que isso aqui faz parte do grande incidente que vai acontecer com a grande frota dos Chapéus de Palha no futuro Pode estar de alguma forma relacionado a esse futuro incidente Que a frota vai acabar envolvida O ataque que Don Sai fez a um Dragão Celestial Os Chapéus de Palha, bom, assumiram o controle de Wano Derrubaram dois Yonkous no processo E os seus subordinados tentaram matar um Dragão Celestial Que o Luffy inclusive deu um soco dois anos atrás Então coisa boa não vai rolar pra eles A única explicação de porque Sabo seria a pessoa mais procurada do mundo nesse momento É que ele realmente acabou presenciando Imusama Senão esse título certamente teria que ir pro Luffy sem dúvidas Agora pra fechar né? Vamos falar da cena mais insana de tudo O ápice desse episódio Quando voltamos pra sala do trono E vemos a silhueta de Imusama entrando no salão Pois ele escutava a conversa através de um Dendemushi Cada Gorosei se sente visivelmente desconfortável E Nefertari Cobra fica chocado Ao ver que alguém se sentou no trono que deveria estar vazio Imusama diz uma única palavra Que na minha humilde opinião parecia um arroto Eu vi o tempo que dei muita risada Mas depois do arroto de Imusama podemos confirmar algumas coisas Primeiro de tudo é que esse episódio galera Meio que confirma que sim Imusama é imortal e governa o mundo há 800 anos Tudo porque se mostrar a cobra após escutar o nome de Lili Nefertari Realmente mexeu com o Imusama ao ponto de fazer se mover diretamente pro trono vazio Lili certamente é uma ancestral da Vivi Conhecemos a mãe dela que se chamava Titi Que acabou falecendo quando era jovem E a Lili era a rainha de Arabasta quando eles se tornaram parte dos 20 fundadores do governo mundial Só que aparentemente também lutou contra o reino antigo Curioso isso né Porém onde entram as nuances de confusão aqui Imusama poderia ser a rainha Lili Ela nunca retornou pra Arabasta E galera pode sim tá bom Mas não do jeito que você tá imaginando com Lili se tornando essa tirane governando por 800 anos Afinal ela deixou uma carta pra ser passada de geração em geração E parece que ela de fato queria que o D fosse passado entre as famílias Que fosse conhecido pela linhagem dela né Então assim eu acho que podemos ter Imu usando o corpo de Lili tá bom E isso vem de uns diálogos mais importantes da série que se conecta a Opio Opinomi Foi daí que surgiu essa ideia quando o Duflamingo introduziu o poder especial da Opio Opinomi A fruta do Lau Ele falou de dois poderes aí quando citou que a Opio Opi era a fruta do Diabo Suprema Duas habilidades incríveis A primeira que é a cirurgia da juventude perene Na qual todos sempre se concentram e às vezes esquecem que É o segundo poder da fruta que é mais importante pra Duflamingo O poder da troca de personalidade Era esse poder que interessava pro Doth Porque ele acreditava que se ele tivesse isso Ele poderia trocar de corpo com o Imu E essencialmente se tornar o rei do mundo Talvez isso é o que Musama utilizou há muito tempo no século perdido E assumiu o corpo de Lili E isso faria muito sentido por diversas razões Por um lado, isso poderia ser porque Aquele que teve a imortalidade realizada em seu corpo Não foi Imu, mas sim Lili Ela era imortal Também explicaria porque o corpo de Lili nunca foi levado de volta ao reino de Arabasta Ninguém nem encontrou ela Mas alguém pode se perguntar por que Imu assumiria o corpo de Lili Especificamente a resposta acaba sendo bem simples Primeiro, a imortalidade E também controlar a arma ancestral Pluton Todos sabemos que a Vivi tem algo especial nela Que ainda não foi explorado pelo Oda E eu gosto de pensar que a linhagem dela Pode de alguma forma ser um Clabaltermann Para esse navio ancestral destruidor de ilhas E agora aqui pelo anime A voz de Imu sendo revelada Confirma ainda mais isso Porque se você notar é uma mescla de uma voz masculina e feminina Então eu gosto da ideia da Lili ter recebido a imortalidade Mas Imu tomou seu corpo E outra coisa que reforça isso é que A única arma que não está no trono vazio é de Arabasta E parece que é uma dica muito grande para ignorar Pois tecnicamente Lili seria a única governante Sem o voto de nunca se sentar no trono E curiosamente Imu tem uma espada fincada no solo da sua sala de flores Possivelmente a espada de Lili Nefertari Outra coisa legal é que Lili Lili acaba sendo uma tradução para Lírios Uma coisa mais aproximada com essa flor tão conhecida Curiosamente quando você entra na sala das flores de Imu Samar O que você encontra lá dentro? Lírios Então Imu Samar tem uma fixação muito grande Em Lili Nefertari Não iria longe em dizer que talvez Ele realmente estivesse apaixonado por ela Imu tendo flores de Lírio no seu jardim interno Vendo apenas 19 espadas na frente do trono E uma espada na sua sala E Imu inclusive usando essa espada para cortar os pôsteres De Luffy, Barba Negra e Poseidon Mas segurando a foto de Vivi, descendente de Lili Que certamente deve ser a cara da sua ancestral É uma dica muito preciosa aí Que Imu ou é Lili ou tem alguma fixação por trás dessa figura misteriosa Também podemos pegar algumas referências legais Que Lili pode estar ligada a Lilith Teorizada como a primeira esposa de Adão Antes de Eva E supostamente o demônio primordial Lilith é citada como tendo sido banida do jardim do Edne Por não cumprir e obedecer Adão Então isso é muito legal porque temos as árvores Adão, Eva e do conhecimento Talvez Imu fosse de fato apaixonado por Lili E isso explica a fixação dele no cartaz de Vivi nos tempos atuais Porque como eu disse Ela deve ser a cara de Lili Nefertari A mulher que renunciou ao paraíso Por fim gosto de lembrar a vocês de uma cena que é estranha Que não sai da minha cabeça Um sentimento muito estranho da Vivi ser ligada ao Deus da Chuva No final do arco da Arabasta começou a chover No momento em que a Vivi começou a gritar para pararem a guerra Sabemos que a Chuva foi o Smoker que soltou pó de dança Aquele pó de chuva Só que eu não acho que esse sincronismo seja coincidência Tá bom? É meio parecido com a cena da Shira Rocha despertando seus poderes de Rei do Mar E se a Lili era quem tinha o poder de controlar a Chuva Talvez ela escondeu ou ajudou a esconder Pluton embaixo de Wano E deixou a cidade submersa Ainda mais quando nos lembramos da Arca de Noé E os prenúncios de um grande dilúvio no mundo de One Piece Dá pra sacar porque Imu queria o corpo de Lili Bom, o mistério de Imu e sua reivindicação ao trono vazio E o desaparecimento de Lili da história Podem estar intimamente ligados O fascínio dele pelo pôster de procurado da Vivi Pode ser resultado de um relacionamento com sua ancestral Nefertari Lili Talvez o oposto ódio de Imu por Joy Boy Fosse porque ele defendia a liberdade E ganhou a admiração de pessoas como Lili Assim como Vivi tem sua admiração por Luffy atualmente Independente de qual variante você acredita De Imu-sama ser Lili ou Lili ter se rebelado Uma coisa acaba certeira aqui A espada de Lili não está no trono Dizendo que a família real Nefertari está reivindicando o trono vazio Por meio do sangue E a Vivi pode receber bandeiras de morte quando isso vier à tona Pergunto pra você Depois de escutar o arroto de Imu-sama É homem ou é mulher? O fato de esconderem a voz aí com essa distorção é muito legal Muito misterioso Mas se você olhar bem soa realmente Quando fala a palavra Lili Uma mescla de voz de homem e de mulher Interessante pra caramba né Duas figuras no mesmo corpo Pode ter rolado essa troca A ideia de Imu ser uma mulher Surgiu logo na sua primeira aparição na Reverie Por conta da silhueta que era uma coisa mais suave Não lembrava realmente Sei lá, um garpe Com os ombros largos, gigante, enorme Não parecia realmente uma coisa feminina E daí surgiu essa ideia Temos Lili que desapareceu E agora a voz de Imu-sama Com as vozes masculinas e femininas sobrepostas aqui É muito interessante né Qual sua opinião? Imu é Lili? Imu é um homem? Imu é uma mulher? Deixe aqui nos comentários Quero saber o que você pensa Se gostou desse vídeo deixa o like Até a próxima Valeu por assistir Fui Tchau 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 Tchau